Esse é Clever Socorro! Mas eu saio muito bem como vai dizer Te ligou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Se ligou no peito azul Se ligou no peito azul Eu não me ligou E eu não me ligou Se vós bem este caso De mais Queria que você soz nos desenhando Volta atrás, chega até que diz Anjo, se você sente o corpo acolado Solte o seu medo bem devagar Chega até que diz Anjo, verás que é que diz Anjo, se você sente o corpo acolado Solte o seu medo bem devagar Viva esse mês e não quero ouvir Deixa o amor estar Pra quem não tenta pressa me chutar Solte o seu medo bem devagar Demais, quero ouvir mais alto, vai lá Solte o seu medo bem devagar Vai me tentar viver Tudo demais Você faz Explorando o seu medo bem devagar Explorando o seu medo bem devagar